Música Ora boas pessoal, estamos aqui mais um videozinho de GTA Parece que eu me tinha esquecido dos apartamentos e das novas mansões pessoal Peço desculpa por isso mas vamos lá pessoal Eu vou começar sequer pelo apartamento Está já aqui pessoal, apartamento personalizado Peço desculpa pessoal Só um que é eclipsetabra Suite, como pode haver um milhão e cem mil Eu vou trocar pela minha que já tenho eclipsetabra Selecionar interior Olha aqui pessoal, temos vários estilos de interior para escolher Tem aqui um moderno Parece fixe mas simples Temos aqui Melancolia Todo vermelho e preto Tipo assim uma coisa meio sombrio pessoal Vibrante Vibrante é assim É um estilo assim mais colorido Como podem ver Refinado Um toquezinho assim mais chique Por assim dizer pessoal Monocromático Monocromático está fixe Assim todo branquinho e queijo Está bacana Sedutor Ah Sedutor é parecido a isto aqui da melancolia É parecido Sim senhor Pessoal que muda depois do teto Não dá-lhe umas coisas Esse pessoal está fixe Majestoso Olha lá o majestoso Olha aqui Ó o aqua é bonito Se está olhando lá Eu tenho que dizer entre aqui o majestoso e o aqua Se calhar vou para o aqua Acho o aqua mais fixe pessoal Bom, vou comprar aqui o aqua Comprar Vou trocar pela Eclipse Tower Yeah Presto Economiza 250 mil Ok Está certo Voltar ao mapa Ai Não Sair 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 Já está Estamos aqui na garagem pessoal Na garagem da Eclipse Tower Já está na Eclipse Tower Portanto Vamos lá ver o apartamento pessoal Uma das novidades para o apartamento Ainda vou fazer um vídeo pessoal só dedicado às mansões Em princípio se calhar vou comprar duas Entre duas a três Vou trocar pelos apartamentos que eu tenho Se calhar vou ficar só com a Eclipse Tower E o resto vai ser mansões Mas ainda não sei pessoal E o que é que aconteceu aqui? Isto não pode ver lá muito bem Espera aí Se ver o apartamento Não digas que isto bugou Ou alguma coisa assim do género Ai não A sério Tenho que ver Vamos lá pessoal Ah Você pode Ah não Não é isto Vamos lá Será que bugou? Se calhar pode estar lá dentro Ah não Esqueçam pessoal Estou no apartamento Esqueçam Ah só Estava a fazer como Estava a pensar Mas eu estou na Eclipse Ah Esta é uma das quedas que eu vou trocar Vou trocar pela mansão Estava a fazer como Estava a fazer como Vamos lá ver a Eclipse Tower Podia ter entrado na garagem Estava a ter ido logo um carro Não é? Eu nem sequer parei pela garagem também Estava um bocado burra Deixa eu ver pessoal Tenho que admitir Vamos lá ver a Eclipse Tower Vamos lá Sai de mim Não faço os barulhos Pá Corto os esgueiros Ai a sessão chegou Minhas vermelhas Ai Está a acontecer um evento pessoal Bom vamos lá Estos estão um bocado bugados Os servidores Não sei se é só o amigo que está a acontecer Mas aparecem cenas assim um bocado bugadas Para o bocado aparecem o posto a flutuar de arbustos Não sei Não ganhias E que coisa custa a carregar Olha lá pessoal Tipo Candato de fio Olha lá Não sei mesmo o que é que se passa pessoal Olha lá As cenas custam a carregar Não sei se é só o que aconteceu a mim Se não Não sei As cenas custam vai a carregar Não sei Tem que ver Depois tem que ver se Nas definições gráficas Mas pode ser que Que coisa que eu fiz mal Mas pronto Ah então Achá estranho não Pode haver uma recompensa na minha cabeça Não vem Agora esta cena não carrega Ai Que careças Bom Mas vamos lá ver o apartamento O que me interessa agora é o apartamento só Se logo vejo isto De não estar a carregar Aí Depois eu vejo Não quero tocar a campainha Que a entrar em casa mal Oi Oi maluco Oi maluco Entrei em casa Ah Estava a ver Não quero entrar Estava a ver pessoal Estava assim um bocado bugado hoje Se calhar Pode ser da coisa Pode ser da atualização Não sei Enfim Vamos lá pessoal Ver a nossa nova Nossa Nossa nova Casa Não é nova Mas vai Faz-te conta Para a gente Para a gente Enfim Não é que tem esta aula Ah não é bem pessoal Depois de uma hora Vai dar tempo para carregar Ai olha só Porto É já Diferentinho Não é bem Ai a pessoa Curtam-se Só Ficou de engargar a pessoa Ai olha só para o menor Quiladeira Ai a mãe Tá fixe Trabalho de mandato Ai Tem que ver se depois Começa a fazer aquilo pessoal Isto dá para depois trocar Acho que é aqui Deixa lá ver pessoal Estilo do apartamento Depois dá para mudar Mas vem pessoal É muita cara Eu não estou pondo dinheiro suficiente Para estar a fazer isto agora pessoal Quem ainda quer comprar Umas mansões e coisas Eu vou ficar sem dinheiro Mas pronto O que é que se é de fazer Pois A gente faz umas visõezinhas Umas corretas E depois voltamos aqui Vamos lá aqui ver a parte de cima Não 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 Deixa-te dizer Olha cá em cima E a passagem A passagem continua assim mesmo A passagem é linda pessoal É linda Vamos ver aqui em cima Olha lá Tem aqui umas vinhas Olha lá Ai há muito É fiz Escandeiros Estas bolinhas Aqui São elefantes Não sei pessoal O nosso quarto Ai espetáculo Uns pesozinhos Aqui Morcinho Aqui Aqui Caçador Ou Ventilador Ou seja lá o que for Muito bem Cá pessoal É esta luz aqui Olha só pessoal É fiz Deve mudar a cor disto Aqui o nosso alpeiro O nosso closet Olha aqui Ah Muita filha Ali o quadro está engraçado Vamos ver a nossa casa bem pessoal Olha lá Aqui está a nossa casa de banhinho Só Muita filha Mano Muita filha Muita filha Está muito bacana Gostei bem pessoal Do apartamento O apartamento Se personalizado Troquei pela minha eclipsa Por isso Ainda tive ali aquele descontinho Que vocês viram 250 mil Que eu já estou bastando pessoal Isto Está-me tão mal de fina a sossegar Na garagem A garagem fica difícil Acho eu Acho eu Não sei pessoal Pode ser com muito qualquer coisinha Mas Não acredito Aqui a nossa garagem Onde temos os nossos carrinhos bonitos Olhem só pessoal E Olha aqui onde eles estão Nossos carrinhos novos Olha aqui que eles ficam Aqueles ali estão mais esperados Bom pessoal É tudo Espero que tenham gostado Não se esqueçam Não Mas eu os engajo como sempre Não se esqueçam de deixar um likezinho Pessoal Um comentário Adicione aos favoritos E se possível Compartem o link com os nossos amigos pessoal Espero que tenham gostado pessoal Até à próxima Fui 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 Fui